Seja bem-vindo a mais uma aula, vamos aqui aprender sobre mais um animal, aqui eu escolhi fazer o flamingo de cor laranja. Antes que eu esqueça, aciona o sininho, se inscreve no canal, dá o seu like e compartilha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Como eu estou utilizando aqui o princípio primeira cor? Eu estou colocando aqui, parece laranja, mas o nome é vermelho cadmium da Acrylex. Tem um pigmento puxando para o laranja, né? Então, as cores que eu estou utilizando na paleta é o branco, o amarelo cadmium, amarelo permanente, amarelo claro da cor fixe, amarelo indiano, preto, sombra queimada, vermelho da China, o vermelho cadmium e o vermelho escuro. Essas cores nós vamos precisar para fazer esse flamingo. Então, eu estou fazendo a base toda, né, em todo o trabalho que eu faço primeiro o fundo, estou fazendo o depósito de cores, né, utilizando com o pincel chanfrado número 4. Por que chanfrado? Porque ele me dá uma precisão na ponta para que eu possa fazer os contornos de forma correta. Então, eu utilizo aqui, esse detalhe, com o próprio pincel, que vai me ajudar, me ajuda bastante a fazer esse tipo de trabalho, sem que eu fique dobrando o pincel de uma forma que me leve a ter mais dificuldade para terminar ele na execução. Então, peguei o vermelho cadmium aqui e um pouquinho do sombra queimada para fazer o contorno embaixo do pescoço dele ficar um tom de sombreado, né, porque essa curva que tem no pescoço dele aqui faz uma sombra nele mesmo e dá uma tonalidade mais escura, mais diferente. Então, se você não fizer esse trabalho aqui, não vai dar a entender que ele está virado para trás, né, e com o bico entre as penas. Aí, depois eu coloco aqui a pincelada como matização para suavizar e não ficar tão destacada e marcada essa cor aqui nele, né. Então, vai puxando para baixo e fazendo contraste de cores. Coloco aqui o sombra queimada com o vermelho cadmium misturado na lateral para que eu possa ter o quê? Um sombreado, mas ao mesmo tempo um volume no pescoço dele e não fique uma pintura desenho, mas fique uma pintura mais puxando por realista, né. Então, essa é uma pintura sendo retirada de uma foto, de uma fotografia, não é uma pintura retirada de uma outra pintura. Então, o que você vai fazer? Se você vai fazer a minha pintura, você está entendendo como é para pintar este trabalho aqui. Se você é iniciante, você vai fazer o treinamento aqui e depois, se você entender, você vai praticar em outras pinturas. Mas como você pode fazer isso sem saber, somente com uma pintura, sem saber como fazer e entender a explicação depois, né. Antes de eu completar aqui a explicação, aqui eu estou utilizando o amarelo cadmium para dar o volume com o amarelo indiano em alguns pontos na cabeça dele. E aqui eu estou trabalhando somente o fundo ainda. Então, como eu posso entender todo esse processo somente numa pintura? Não tem como. Você teria que ter mais conteúdo, mais conhecimento, iria mais a fundo para poder fazer um trabalho de retirada de toda a fotografia, né. Toda a foto, você tirar aquela imagem e fazer uma pintura. Nesse trabalho aqui que eu estou fazendo neste canal, eu tenho também o curso online. Você pode estar adquirindo ele, vai estar aqui na descrição embaixo. O link do curso, você pode visitar lá, ter o conhecimento de como é que funciona esse curso. E se você adquirir o curso, você não vai se arrepender, porque lá eu explico tudo sobre tinta, sobre pincéis, sobre desenho, sobre tipos de materiais, o porquê que coloca isso de tinta, a quantidade, o porquê que usa esse pincel, o nome deles, a utilidade de cada um, como utilizar cada um, para que serve cada um. Então, é uma coisa muito complexa e longa que não dá para ficar fazendo numa aula como agora eu estou fazendo. Então, eu estou só explicando aqui como é que pinta. E no curso, você vai adquirir o conhecimento de como é que faz tudo e muito mais. Então, eu explico isso, né, na aula aqui, para você entender que tem também uma possibilidade de você pintar outras coisas, e não só aqui o flamingo e outros trabalhos aqui no canal. Como você está vendo aqui, tem outros trabalhos à frente que eu já fiz, e você pode dar uma voltinha lá, né, dar uma passadinha lá, e você vai ter conhecimento de outros trabalhos que eu já fiz aqui. E se você gostar, compartilha, para que mais pessoas sejam cansadas com esse trabalho e fazer um relaxamento mental e trazer algo de benefício para a saúde, né. Então, voltando aqui ao trabalho, eu continuei com o vermelho da China e fiz uns pontos mais escuros ali na cabeça dele para dar um sombreado. Agora, eu estou fazendo a parte do bico, pintando o fundo todo de branco. Coloquei aqui um pouco do cris de pane e misturei um pouquinho com o preto para fazer a parte e o detalhe do bico dele aqui embaixo. Pego o vermelho cadme, coloco nessa parte aqui do bico, misturo um pouquinho com o vermelho da China. E faço as marcações do bico dele. O que é marcação? Eu deposito a tinta, marcando sem misturar. Depois eu volto para matizar e suavizar essa cor que eu coloquei na área em si feita. Agora, eu vou matizar. Estou utilizando o zero porque o espaço é menor, né. Então, em espaços menores você tem que utilizar um pincel menor e em espaços maiores você utiliza um pincel um pouco maior. Mas, nesse trabalho aqui eu estou usando um pincel zero e o pincel quatro, chanfrado. E utilizo o outro pincel de número seis, também chanfrado. Que me ajuda muito ao trabalho de detalhamento na ponta. Porque aqui você tem uma ponta na diagonal. Com o preto eu estou colocando aqui o detalhe do bico. E continuo pintando aqui com o vermelho cadme. Matizo. Aqui nessa parte eu vou utilizar o volume. Então, eu utilizo as cores mais claras, né, para poder fazer o volume na parte da cabeça dele. Que é a parte iluminada, onde bate a luz. Então, eu utilizo o amarelo claro permanente para fazer esses pontos mais claros na região da cabeça dele. E as pinceladas que eu estou utilizando agora são pinceladas marcadas. O que são pinceladas marcadas? Então, aquelas que a gente coloca e não volta para matizar. Deixa elas bem visíveis, né. Então, como o meu fundo está preparado, eu posso ser, é possível fazer isso em cima. Agora eu peguei o sombra queimada e... Eu peguei o vermelho da China e vou fazer o sombreado da tonalidade mais profunda com o vermelho, né, avermelhada. Então, vai ficar aquele tom mais vermelho escuro em alguns pontos dele. Um sombra queimada, eu faço os pontinhos aí no bico dele e depois eu volto para matizar. E lembrando do meu curso, né, você pode adquirir ele e ter mais conhecimento dele vai estar aqui na descrição embaixo, no link. E você passa lá, faz uma visita para conhecer e quem sabe ser meu futuro aluno e descobrir nesse mundo da arte todo conhecimento que você pode adquirir e assumir um compromisso de um novo projeto na sua vida. Aqui, eu estou automatizando o bico dele, né, para fazer a preparação aqui na parte do olho e colocar mais visível, né, a marcação dele aqui, que são dos pontos de vermelho Cadmo. Então, você coloca os pontos com um pouquinho de sombra queimada. Em alguns pontos você vai colocando, depois volta para matizar com o vermelho Cadmo também. E eu estou utilizando o cristipane com preto para fazer esse detalhe do bico e puxando até em cima, como está ali na foto, né, você está vendo a imagem. Vai até um pouco até em cima com essa parte escura aqui. As vezes eu utilizo o zero, as vezes eu utilizo o número quatro, que é o chanfrado, e assim, na necessidade, eu vou trocando de pincel. Isso eu ensino no meu curso também, quando eu devo usar o pincel, ou qual pincel eu devo utilizar, qual tinta eu devo utilizar, a quantidade que eu devo colocar, é, o tempo que eu devo fazer aquele trabalho, antes de começar, quanto tempo eu vou levar, tudo isso eu ensino no meu curso e você vai ficar sabendo de todas as habilidades que você possa precisar no mundo da arte. Continuo matizando aqui, nessa parte do bico dele, e vou fazer o alongamento aqui na parte do bico, com o preto e o cristipane, que sobe um pouquinho mais. Agora eu continuo, eu fiz um detalhe com o plástico branco, e agora eu vou continuar aqui com o vermelho card. Sempre faço o depósito da tinta, e depois eu limpo no pano e venho matizando a cor. No cantinho do olho, eu peguei o sombra queimada misturado com o vermelho da China, para dar um vinho, e fazer a marcação da parte de fora do olho dele. Dentro, eu vou utilizar o amarelo Nápoles, com um pouco do branco. Com o sombra queimada, o cristipane, eu faço a parte preta do olho dele, dentro do olho, e não utilizo preto. Porque se eu vier borrar, eu tenho como recuperar essa cor sem problema nenhum, mas se eu utilizar o preto aqui, eu tenho que fazer outro processo. Que não tem como salvar, tem como retirar e fazer, mas demora. Então, se eu sei disso, eu já utilizo a cor certa. Lá também no meu curso eu ensino como você utilizar a cor certa sem errar, e ter que fazer o processo de limpeza, né? Que eu ensino também nas minhas aulas, e ter o trabalho de fazer novamente toda a pintura. Então, para tudo ter um jeito, e não precisa estar comprando outra tela, apagando o quadro inteiro, para fazer outro trabalho. Você pode apagar naquele mesmo momento e voltar novamente, mas vai demorar um pouquinho, mas você consegue. Então, aqui no curso, você já vai pintar de forma correta, e não vai ter esse erro. Continuo fazendo as partes claras aqui fora, marcações com vermelho cádimo e vermelho da China, com um pouquinho de sombra queimada. Aqui eu clareei, estou dando um volume com branco. Mexo em algumas partes, matizando. Então, quanto mais detalhes você utilizar no quadro, quanto mais detalhes você mexer e olhar, e olhando para a foto, sem fugir da foto, não tentar inventar o que você está fazendo, você consegue aproximar o máximo possível da figura ou da imagem que você está colocando dentro da sua pintura. Agora, eu vou puxar aqui para ficar um pouco mais visível. Então, o pico parece ser muito simples, mas quanto mais detalhes e você aprimorar, fica muito mais bonito, né? Aproximar da foto e da imagem que você está trabalhando. Utilizando aqui o vermelho da China, para fazer um sombreado e a pequena elevação aqui na cabeça dele, junto do olho e na parte lateral da cabeça. Continuo aqui com o vermelho casmo. Vou dar um ponto de luz com o vermelho claro permanente, da China vermelho com o amarelo claro permanente, que é da Corfix, e fazer os pontos de volume, que é na parte do pescoço e no alto da cabeça dele. Com o sombra natural e o vermelho da China, eu coloco mais um pouco mais detalhado no sombreamento do pescoço dele. Faço o clareamento aqui na parte da cabeça e vou passando aqui para a parte de baixo. Essas partes da pena dele de baixo, eu faço a marcação toda com o sombra queimada e o vermelho da China. Já deixo a marcação de profundidade, que é os pontos escuros. E depois eu venho fazendo detalhes em cima, que são as penas acima das outras que estão mais escuras, que são a profundidade dela. Então, tudo isso também eu ensino no meu curso, profundidade, luz e sombra, as partes do desenho. E vou puxando com o vermelho casmo e aqui, essas pontas claras, eu vou utilizando o branco com o vermelho casmo para fazer a tonalidade dos pontos mais claros que lá na foto está mostrando, né? As partes mais claras e as partes mais escuras. Essa parte toda da pena dele por cima, você passa com o vermelho casmo. E depois vai fazendo o contraste dos mais claros com um pouco de branco e o escuro com o vermelho da China e sombra queimada. O vermelho da China e sombra queimada dá um detalhe profundo, que aí fica abaixo da pena, da profundidade, da luz e sombra. E fica, o contraste fica muito realçado, esse detalhe e diferencia, porque se você pintar de uma cor só, vai aparecer tudo só de um jeito e não vai entender que é penas aqui, né? Várias. Na ponta, você coloca o amarelo claro permanente e na parte clara é o casmo com branco. Sempre que eu troco de cor, dependendo da cor, eu só limpo no pano, se for muito escuro, eu lavo. Vou fazendo uns colchões aqui onde tá o fundo atrás. Com o vermelho da China e amarelo claro, eu coloco por cima do laranja e venho continuando aqui no pigmento mais claro. E venho continuando com o vermelho casmo nas pontas, onde tá o tom mais alaranjado. Vermelho casmo e o vermelho da China, eu coloco nos pontos mais sombreados. Lembrando que se você quiser saber mais detalhes de como fazer o desenho, como você vai fazer e entender sobre luz e sombras, profundidade, perspectiva, primeiro plano, segundo, terceiro. Saber diferenciar de uma tinta para outra, de pigmentos, sobre pincéis, para que serve cada um. No meu curso, eu falo tudo isso e muito mais. Falo sobre tirar de qualquer fotografia, você pode tirar e construir uma linda pintura. Para você não ficar só mesmo preso em outras pinturas existentes. Então, você faz a sua própria obra. Aqui eu cubro no detalhe aqui, para ficar mais completo. E terminado, eu vou assinar, te aconselho a assinar só quando o quadro estiver seco. E não esquece de se inscrever, dar o seu like, acionar o sininho e compartilhar para que chegue a mais pessoas. Muito obrigada por sua presença e quer saber mais, vai aqui no link aqui embaixo. E veja como você pode fazer várias outras coisas no curso. Muito obrigado pela sua presença e essa aula de hoje foi sobre o Flamingo. E veja como você pode fazer achieved presence. E aí E aí E aí Tchau.